Se chamou e eu já fui, se der bom, vai dar ruim Se não vai esquecer, vou botar pra fuder Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me... Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rave e agora ninguém me pega Sinto o modo turbo, quero sentar de outro mundo Aperta o cinto, modo turbo, senta, senta, senta Aperta o cinto, modo turbo, quero sentar de outro mundo Aperta o cinto, modo turbo, senta, senta, senta Me chamou e eu já fui